Nesse dia específico eu saí de casa para fazer um treino rápido, eu tinha compromisso às nove, né? Aí saí de manhã cedo e fui até o que a gente chama do treino do pastel. Tu vindo de lá pra cá, tem a entrada dos balneários à direita e aí já começa uma subidinha ali que faz duas curvas, duas, três curvas e lá em cima tem uma parada de ônibus. Então foi nessa subida que eu levei o fino. Então o cara passou bem rápido por mim, ah, sei lá, 20 centímetros do guidom, talvez menos. Foi menos. Passou isso aqui do guidom da bike. Isso que eu tava com uma speed, que ela já tem o guidom bem... Então passou raspando, sentiu o vento do carro, não sou de me assustar, né? E não desequilibrei nem nada, assim. E aí quando ele passou, eu fiz o sinal que a gente faz tradicional, né? Do ciclista que é estender o braço pra dizer que tem que manter a distância regulamentar. E aí quando eu cheguei na parte de cima, que tem uma parada de ônibus ali em cima, eu vi que tinha um carro parado. E aí eu vi que uma pessoa, o cara, abriu a porta e ficou parado no meio da pista. E aí eu digo, ah, é o cara que me deu o fim, vai querer encrenca, né? Foi em cima. Claro que isso tudo é muito rápido, né? Tava rápido ali. Daí eu não sou do encrencado, de puxar a briga, digo, ah, vou tentar passar por ele e ir embora, né? Vou pra casa, não vou ficar discutindo aí no meio da rua. Aí eu acelerei a bike, dei uma esprintada, que a gente chama, né? Eu dei uma esprintada e puxei tudo que deu pra tirar dele, né? Pra passar por ele e vir embora. E aí quando eu fui passar, ele me acertou um soco. Ele me acertou com a mão, assim. E aí, claro, tava rápido, né? A bicicleta é super leve, né? Aquela que eu tava. Aí quando ele me acertou o soco, eu rodei por cima da bicicleta. E aí já caí com... Bati a cabeça no chão e caí com o peso do corpo em cima do ombro. E aí eu caí no chão, por cima do ombro. E quando eu caí, ele já veio e começou a me bater. Me dá chuta e soco. Tava de capacete, então eu sentia as pancadas, assim, no capacete. Chuta e coisa, e soco no capacete. E fiquei assim, né? E eu acho que nisso ele ainda conseguiu acertar um soco, acho que no olho, que assim... Agora já não tava mais roxo, mas ficou todo roxo, que assim... Não sei se foi um chuta ou um soco. Tava tentando me proteger, assim, né? E... E aí ele ficou me batendo ali. E... Desculpa. É um troço bárbaro, assim, enfim. A gente ainda fica um pouco... Um pouco mexido, apesar de eu já ter relatado isso algumas vezes. Porque, sinceramente, eu não sei até que ponto que... Esse cara que me agrediu, até que ponto ele ia ficar me batendo. Por sorte, chegaram outros ciclistas que estavam vindo no sentido contrário. E... Daí eles viram a agressão, né? E... E ele disse que... E daí eles começaram a falar, ah, para com isso, para com isso, né? E daí quando ele viu a chegada dos outros três, ele se afastou. Ele foi pro lado do carro dele, saiu gritando e tal. A agressão foi na terça. Aí na quarta-feira eu fiquei naquela função de... De... Fazer exame, fazer todo o pré-operatório. Daí eu operei na quinta. Segundo o médico me falou, né? Foram... Tem seis ligamentos aqui, pelo que ele me falou. Dos seis, arrebentaram todos. Nossa. Cinco ele conseguiu ligar e um deles ele disse que esfacelou, que não teve como ligar. E esse eu vou ter que conviver sem esse ligamento. Nesse último ano de pandemia, é óbvio que está todo mundo mais estressado e isso se reflete também no trânsito. Eu acredito que a gente tem que passar pela educação, a gente tem que passar pela mudança de cultura no trânsito. E muito na linha do respeito. Eu acho que a base de tudo é o respeito. Todos se respeitarem no trânsito. Eu acho que também, a gente pegando os últimos anos de Brasil, né? A gente tem visto que... Vem de quem deveria dar exemplos e afinal são as referências para o nosso país. Vem tendo um discurso de resolver pela violência. A violência de cada um fazer a sua justiça. E o problema é que a partir do momento que isso se torna ação, tu não tem mais controle. Tu não sabe se vai ser uma trabalhadora que vai ser agredida, como a do parquímetro. Tu não sabe se é um atleta amador que vai ser agredido. Tu não sabe se é alguém que vai colocar um caminhão por cima de uma outra pessoa porque não gostou da atitude e matar aquela pessoa. Então, a violência, ela nunca pode ser o caminho, né? Ela não pode ser o caminho para a gente resolver os problemas. Eu ainda acredito muito nas instituições. Eu acredito que existem meios para a gente resolver os nossos problemas. A gente mediar conflitos, enfim. Isso é civilização, né? Fora disso é barbárie. Fora disso é barbárie.